Fala galera, tudo bem? Então, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que assim como o corpo humano tem um sistema imunológico para nos defender dos agentes externos, as plantas, frutos e árvores também têm o seu sistema de defesa, que são micropartículas, tipo umas bolsinhas, de onde são tirados os ossos essenciais. Vocês já repararam que quando as pessoas têm alguma doença, elas começam com um remédio, terminam a vida com mais de 50 e sem a saúde que o remédio prometeu oferecer? Pensando nisso, eu fiz um estudo sobre tratamentos naturais e acabei descobrindo os óleos essenciais, que são uma alternativa natural, não têm efeitos colaterais e alguns deles possuem os mesmos efeitos dos remédios que se vendem na farmácia. Só que isso não é conveniente para a indústria farmacêutica. Então, só agora estão sendo feitos mais estudos científicos e os tratamentos naturais estão ganhando mais visibilidade. Se você conhece alguém ou se você mesmo quer se livrar da escravidão dos remédios, esse vídeo é para você aprender sobre a credibilidade e a importância dos tratamentos naturais. Todo mundo já deve conhecer o orégano, que é aquele que a gente coloca na pizza, na comida, mas você sabia que essa pantinha tem muitos benefícios? Inclusive, se você tiver um concentrado, você vai ter até um antibiótico natural na sua casa? Vou apresentar para vocês hoje o óleo essencial de orégano. Então, pessoal, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar um like, deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e vamos começar o vídeo. O que as pessoas não sabem é que o orégano também é da família das mentas, assim como a hortelã-pimenta e a canela. Sempre foi muito utilizado, principalmente na culinária italiana, mas os seus benefícios para a saúde não são muito divulgados, só que já eram utilizados há muito tempo, principalmente na Europa. O óleo essencial de orégano tem muitos benefícios para a saúde e funciona como um antibiótico natural, muito eficaz, até para bactérias resistentes à penicilina. Quais as propriedades do óleo essencial de orégano? Antiviral, antifúngico, antioxidante, anti-alergênico, antiparasitário, anti-inflamatório e digestivo. O óleo essencial é retirado das folhas e brotos por destilação a vapor. Quais os componentes do óleo de orégano? Carvacrol, que já foi constatado que impede o crescimento de diversos tipos de bactérias, sendo o fenol mais abundante no óleo essencial de orégano. Timol, que é um antifúngico natural, que fortalece o sistema imunológico e o protege contra toxinas. Ácido rosmarínico, que é um antioxidante poderoso que protege o corpo contra os radicais livres. Terpenos, que tem propriedades antibacterianas. Linanol, responsável pelo bem-estar, suavizando a ansiedade e estresse. Narigin, que impede o crescimento de células cancerígenas e ajuda os outros compostos a produzir mais antioxidantes. E o beta-cariofilina, que é um anti-inflamatório. Agora vamos listar os benefícios do uso do óleo de orégano. Trata infecções virais e bacterianas. Trata dor de garganta e amidalite. Trata infecção por estafilococos resistentes à medicilina. Trata infestação de vermes e parasitas do intestino. Trata verrugas, calos e aftas. Pneumonia e tuberculose. É um impulsionador da progesterona. Trata infecções urinárias e candida. Trata fungos de unha e micoses. Trata síndrome do túnel do carpo e o reumatismo. Ajuda a manter a saúde emocional. Já foi comprovado que o Carvacrol e o Timol presente no óleo essencial de orégano funcionam muito bem para acabar com as bactérias estafilococos áureos, que são responsáveis por infecções de pele e intoxicação alimentar. Esses estudos também comprovaram que o óleo essencial de orégano também é eficiente contra bactérias que se tornam resistentes a antibióticos, como a E. coli, que induz infecções urinárias, e a pseudomonas aureoginosas, que está associada a infecções respiratórias. O óleo essencial de orégano pode diminuir o colesterol ruim. Pesquisas feitas com óleo essencial de orégano também demonstraram que atividade física, dieta e complementação com o óleo essencial de orégano ajudam a diminuir o LDL. O óleo essencial de orégano é um antioxidante poderoso. Os radicais livres são um processo natural do nosso metabolismo e são responsáveis pelo envelhecimento e danificação celular. Fatores como fumaça de cigarro, estresse, fatores ambientais e poluentes causam o acúmulo de radicais livres no nosso corpo. Além da má alimentação e falta de atividade física. Devido à presença do ácido rosmarínico, o óleo essencial de orégano tem 4 vezes mais antioxidantes do que os mirtilos e 42 vezes mais antioxidantes do que as maçãs. Então ele está assim no top dos antioxidantes que você tem que ter no seu dia a dia. O óleo essencial de orégano ajuda a tratar infecções respiratórias. Isso se deve aos seus efeitos anti-inflamatórios e bactericidas, já que destrói o estafilococcus aureus que está relacionado a doenças respiratórias. Estudos feitos em laboratório já comprovaram que o carvacrol é eficiente para mais de 5 tipos diferentes de candida. O óleo essencial de orégano melhora a sua saúde intestinal por dois motivos. Uma que é carminativo e impede o acúmulo de gases no seu estômago e intestino. E segundo porque ele mata parasitas intestinais que causam inchaço, dor de barriga e diarreia. Foi feito um estudo onde colocaram 20 pessoas e dessas 20 pessoas, 18 conseguiram se livrar dos parasitas intestinais só tomando óleo de orégano no período de 60 dias. O óleo essencial de orégano também ajuda a emagrecer. Foi feito um estudo com 3 linhas diferentes. Uma dieta com gordura sem óleo essencial de orégano, outra com gordura e óleo essencial de orégano e uma feita com dieta sem óleo essencial de orégano. E foi comprovado que as pessoas emagreceram mais na presença do óleo essencial de orégano. O óleo essencial de orégano é o hemenagogo. Isso significa que ele induz a menstruação e retarda os efeitos da menopausa. Também ajuda a regular o seu ciclo menstrual e alivia os sintomas da TPM, como inchaço, cólicas e dor abdominal. Devido aos seus componentes antioxidantes e anti-inflamatórios, além dos outros benefícios, estão tendo estudos para comprovar a eficiência do óleo de orégano na saúde da pessoa com diabetes. Esses estudos ainda estão sendo feitos. Também estão sendo feitos estudos com relação ao carvacrol e sua propriedade anti-câncer. Já foram feitos estudos com células de câncer de mama, fígado e estômago e até agora os resultados são bem promissores. Como usar o óleo essencial de orégano? Você pode usar sobre a pele com óleo carreador para herpes, fungo de unha, acne, rosácea, verrugas, psoríase, caspa, picadas de inseto e dor de ouvido, sempre colocar na parte externa do ouvido. Por causa do composto timol, ele é altamente corrosivo para a pele. Então você tem que estar sempre usando com óleo carreador vegetal. Pode ser óleo de coco, óleo de rícino, óleo de amêndoas. O importante é você estar diluindo essa gotinha de óleo essencial antes de passar em qualquer lugar do seu corpo. Caso você coloque sem querer na sua pele, caso caia algum pingo, não tente tirar com água. Tente tirar com algum outro tipo de óleo. Pode ser até óleo de cozinha. Mas não tente tirar com água porque água e óleo não se misturam e o seu trabalho de tirar esse óleo vai ser em volta. Você pode estar utilizando para a sua saúde emocional por inalação, no difusor. É só aplicar entre uma e três gotinhas para você receber esses benefícios de ansiedade, estresse, pura inalação. Infecções respiratórias, alergias, sinusite, tosse, asma, bronquite e para a saúde emocional. Você também pode estar fazendo a ingestão desse óleo para trazer os benefícios internos. Pode tomar uma gotinha e 300ml de água para fortalecer a imunidade, tratar candida, infecções intestinais e gástricas, azia, auxiliar na digestão, para artrite e reumatismo, dores articulares e musculares, TPM e problemas menstruais. Com relação à ingestão dos óleos essenciais, é sempre importante vocês estarem procurando um óleo que seja 100% natural e que tenha CPTG, que é o Certificado de Pureza e Grau Terapêutico. Significa que ele pode ser ingerido. E esse aqui é o único no Brasil que já tem esse selo. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou estar deixando aqui para vocês um artigo que eu escrevi bem completo sobre o óleo essencial de Oregon. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar um like, ativar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.